A CIDADE NO BRASIL Rendidos ao filé no burgo. Uma técnica perdida no tempo, mas que as mãos teimam em reconhecer os gestos de saber fazer. De memória cinzenta, a prática colorida, nascida de reencontros, de conversas, de cantigas, do convívio de muitas mãos a rendilhar. Rendidos ao filé, é o novo caminho para o bordo de uma rede. É a redescoberta de um património que as mulheres do burgo irão perpetuar. Aprendi com as minhas irmãs. Elas eram mais velhas do que eu e era o trabalho delas. Eu vinha da escola e dava uma olhinha para a mão e eu tinha de fazer isto. Maria da Conceição é uma das artesãs que todos os sábados se rende ao filé. A destreza e a técnica das suas mãos refletem anos de dedicação e de amor pelo ofício. Primeiro temos de fazer aquela rede. E depois pegamos este substituário e depois é que bordamos. Isto parece que a mistura faz uma olhinha linha. E damos o nome a isto de filé. Materiais. É algodão de muitas cores que nós usamos. Portanto, o mais fininho depende do trabalho que a gente estiver a fazer. Este tem de ser mais grosso porque é para um chiles. E o chiles convenha ser assim, mais grossinho. E há trabalhos daqueles, por exemplo, daqueles paninhos. Nós fazemos com a linha mais fininha e a rede mais fininha que é isto, para ser uma coisa mais fininha para pôr em cima dos móveis. Noutros tempos, a arte de bordar filé era herdada de mães para filhas. Com o passar dos anos, essa herança foi-se perdendo. As minhas filhas não quiseram aprender. Agora acho piada. Agora quero saber. Elas não quiseram aprender na altura. Agora a minha mais velha já faz recorte. Recorte que é isto. Nós fazemos assim na beirinha para poder cortar. Hoje em dia, a procura pelas rendas de filé diminuiu. Mas nem isso demove estas artesãs de recuperar uma arte que esteve quase extinta. Mas isto não dá assim dinheiro para as pessoas. Isto é mais um entretenimento. Porque... Em média, quanto é que custa mais ou menos uma peça? Olha, uma peça destas custa 25 euros. Não é? Tem uma peça destas, metade, 25, 25, 50. Mas a gente está há muito tempo aqui a fazer isto. E antes tem de se fazer a rede. E depois é que temos de apreencher. As artesãs da aldeia do Burgo preparam-se para criar uma cooperativa de ensino e de comércio. O objetivo aqui também é trabalhar nesse sentido. Para que os objetos que saiam sejam vendáveis e que tenham muita procura. Que vão ter, porque são fantásticos. A cooperativa servirá também para isso. Quem quiser aprender é só ficar, é só aparecer. As senhoras ensinam, partilham o conhecimento de mães para filhas e não só. Portanto, para a população em geral. E com isto é que se vai poder continuar a reviver e a fazer viver esta arte fantástica. A felicidade destas mulheres enquanto bordam é visível nos seus rostos. E das rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal, aquela linda roseira. E vocês ficam contentes por que vocês desejam deixarem morrer este ofício? Ficámos. Porquê? Sério lá, porque estava muito parada. Nós agora começámos a fazer isto outra vez. E gostámos. Juntámos-nos todas e é um convívio que fazemos. Antes, quando trabalhávamos, trabalhávamos mas era em casa. Para as minhas irmãs em casa. Agora, juntámos-nos e é mais um convívio. Cantámos, contámos anodotas, contámos. É muito bonito. É muito bom. O próximo passo é fazer com que o filé faça parte do património de Felgueiras. Recuperar uma arte que se foi perdendo com o tempo e preservar uma das técnicas tradicionais da região está agora nas mãos das artesãs da aldeia do Burgo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti